Trata Osmar Galasso, paraguaio, jogando aqui pelos lados do Rio Preto Esporte Clube. É legal estar aqui numa cidade como o Rio Preto, estado de São Paulo, Osmar? É muito legal. Gostei muito aqui do Brasil e mais ainda da cidade, né? Então, estou aqui para aportar o meu, para dar o melhor de mim aqui e fazer um bom campeonato aqui com o Rio Preto e tratar de subir o time, né? Que é o mais importante. Já conhecia a equipe de futebol do Rio Preto Esporte Clube? Então, eu já estava aqui. Tive um passagem aqui, não deu certo a minha documentação. Fui jogar em Santa Catarina e daqui estou voltando. Gostei muito da cidade, né? Gostei do time também. Espero que a torcida também esteja conosco aqui, apoiando a gente. Há uma diferença entre o futebol brasileiro e o futebol do Paraguai? Você que atua dentro das quatro linhas? Então, aí há um pouco de diferença, né? Lá no Paraguai tem um pouco mais de pegada, né? Aqui o futebol é mais rápido. Então, um pouco de diferença. Não muito, mas tem um pouco. Você atua como lateral esquerdo. Vai atuar no Rio Preto. A briga vai ser grande aí dentro desta posição aí, para ocupar o espaço do Rio Preto? É, a briga. A briga é muito, né? Tem bastante jogadores bons aqui. Então, estou lutando para isso, para ganhar um ponto aí dentro. Com o trabalho, eu acho que vou ganhar um espaço aí dentro. A idade do Osmar? 24. 24 anos. O Kleber Arado tem alguma coisa a ver com a sua vinda para o Rio Preto Esporte Clube? Tem. O Kleber Arado tem um fiso para eu estar aqui no Rio Preto. Também está outro empresário meu, que é Santiago Merelli, que é o paraguayo, que tem parceria com o Kleber Arado. E no Paraguai, você atua em algumas equipes? Eu vim para o Esportivo Triniense, fui subir com o Esportivo Triniense lá, fiz boa campanha lá, também fui fazer um encontro amistoso internacional lá no Uruguai, saímos campeões lá, e daí que foi procurar por o Kleber Arado, né? Aí, a TV Golaço retratando Osmar Galardo? Galarça. Galarça. Nome difícil, Sérgio Albeandro. Obrigado, viu, Osmar? Tá bom. Simpático Osmar falando na Golaço. E demasia o sistema defensivo de Odorado.